A MT Brandão é um dos melhores distribuidores de equipamentos científicos e de controle de qualidade em Portugal, tendo-se sempre pautado pela diferença ao apostar num departamento comercial e técnico, formado e especializado nas diferentes áreas de intervenção. Temos uma equipa experiente com formação profunda nas diferentes marcas que representamos, assim como nos mantemos constantemente atualizados sobre novos equipamentos e tecnologias para que possamos atender todas as dúvidas e questões dos nossos clientes.